E aí você que assistiu o vídeo, beleza? Bom, estamos dando aqui continuidade aqui as briefings, né? Eu estou aqui me esforçando, pode me dar errado. Estou aqui me esforçando para poder, aqui ó, aqui ó, você está completando isso daqui, né? Aqui a franchise, acho que isso se fala, nada mais entre franquias de briefings. É, você tem que estar completando ali uma coleção de briefs para poder estar pegando mais um espaço aqui. E você está vendo que são várias, eu já completei três. Os inscritos já estão lá no canal, tá? Os três completos aí. Então eu vou estar agora fazendo mais um, tá? Que é aqui em Metropolis, que é o Big Battle, faz parte ali daquela franquia que eu vou estar completando também. Então eu vou estar te mostrando aqui em Metropolis, tá? Aqui ó, tem aqui em Metropolis. Então, tá aqui, eu vou estar coletando aqui a primeira. Tá aí, ó, Big Belly, vou botar aqui em Metropolis aqui, ó. Tá aí, ó, Big Belly. E quando eu completar a Big Belly, ela vai entrar aqui na franquia também das briefings, ok? Então, essa aqui é a primeira, beleza? A primeira está completa. Vamos lá atrás agora da segunda. Vamos lá. Bom, tá aqui a segunda aí da Big Belly, pra gente poder estar ali fazendo lá da franquia lá, como eu já expliquei. Pode ter ficado com os vídeos, mas é isso, tá? Então eu vou estar aqui coletando aqui a segunda. E outra coisa, é essa aqui, a Big Belly é o seguinte. É duas aqui em Metropolis e as outras duas que estão lá em Gotham. Deixa eu estar completando a Big Belly, beleza? Então eu estou indo lá pra Gotham lá. Mas eu estou indo por aqui. Onde está? Aqui ó. Mapa. Beleza? Aí ó. Ah, Big Belly. Tá aí no mapa. Tá ok? Então agora eu vou lá pra Gotham lá, atrás das duas que faltam. Beleza, vamos lá. Bom, então está aqui a terceira. Estou aqui em Gotham. Estou mostrando isso aqui ó. Mapa. Onde eu estou. Tá aqui ó. Localização. Tá? Da terceira. Ok? Então eu vou pegar aqui ó. Deixa eu poder pegar na capa do planeta inteiro. Tá aí ó. Terceira da Big Belly, agora vamos para a quarta e última. Então a gente pode estar terminando até o Big Belly e poder estar aumentando mais um lá na franquia lá. Beleza? Então vamos lá. Bom, está aqui a quarta e a última aí da Big Belly, beleza? Tá mostrando o mapa aqui ó. Pra você. Tá aí. Tá aí bem finalizada. Tá? Tá Big Belly. Mostrando aqui onde fica. Aqui em volta. Tá. Beleza? O que eu vou estar pegando aqui é quarta e última. Pra gente poder estar completando o Big Belly. Só que vai jogar lá na franquia que eu vou estar mostrando. Contrultor. 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 Olha lá. E jogou lá na franquia lá. Olha lá. Olha lá. Vamos ver com você. Franquia. Tranquia. Tranquia. Entrou mais um. Tá aqui ó. Big Belly. Entrou na franquia. Pode poder estar ganhando ali aquele item lá. Beleza? E agora? O que que a gente vai fazer? Vamos lá agora. Como de costume. Coletar o que a gente ganhou. Vai estar mostrando pra você. Como que... Como que... Que é o estilo que a gente acabou de ganhar. Beleza? Então vamos lá. Que é o estilo que a gente vai fazer?